Música Música Estamos começando a primeira temporada do programa Beleza by João Mendoza, na Vale TV, canal 14 da NET. Este programa de estreia está sendo gravado no espaço Cabelo e Arte, mostrando o que os seus profissionais oferecem aos seus clientes. Dicas e sugestões de cortes de cabelo, penteados, alongamentos e decoração de unhas, cortes de cabelo masculino, são alguns dos temas que vamos mostrar hoje. Nos próximos programas, vamos mostrar outros profissionais da cidade que vão nos mostrar as suas novidades e opções que oferecem aos seus clientes. E você, telespectador, poderá participar dando a sua sugestão. Participe, mande sua dica, sua sugestão, pelo invés que está aí no vídeo. Ou acesse nossas páginas nas redes sociais e nos ajude a fazer este programa ainda melhor. Música Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo. E aí, tudo bem? Essa é a nossa modelo, então. Sim. E nós vamos fazer primeiro o cabelo ou o make? Primeiro a gente faz a make e aí depois finaliza com as ondas. Sim. Então a gente pega quem vai lavar a tua, não vamos esperar a ideia. Podemos ir lavar a outra. É, a gente vai lavando, vai preparando. Música 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 A gente vai usar agora o estampo de limpeza. Música Que ele vai hidratar e limpar profundamente o cabelo dela. Música A gente vai finalizar com uma máscara lipoproteica, que ela serve para repor todos os nutrientes do fio, trazendo uma cenas, luminosidade e brilho. Música 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 Então Letícia, o que você tem para fazer agora no cabelo da nossa querida Marjorie Bickel? Bom, a gente vai fazer umas leves ondulações no cabelo da Marjorie, aproveitando que ela tem uma beleza natural. A gente quer realçar isso, né, fazendo essas ondas que são despojadas, que ela pode usar no verão, né, aproveitando o calorzinho agora que você está fazendo fora de época, né. Então ela vai estar super bem, tanto para balada, trabalho, qualquer reunião de negócios, ela vai estar com o cabelo, com a proposta. Música Então, logo logo vocês terão um resultado lindo e maravilhoso do trabalho da Letícia no cabelo da Marjorie Bickel. Música 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 Então André, o que você preparou de make para a nossa cliente Marjorie Bickel? Para a Marjorie, vou estar usando uma sombra que é a tendência de inverno, que é o cobre, e vou usar um batom nude clássico, que é uma maquiagem que vai ficar natural, combinando com o estilo dela hoje. Música Então tá, vamos aguardar o resultado da make da nossa expert maquiagem, Andréa. Música 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 Para esse make da Marjorie, eu estive usando iluminador blush mais acobreado, a sombra também em tons cobre e um batom mais nude clássico, que é um nude, um look para o inverno, porém um look natural. Música Então Michelle, o que você preparou para as unhas da nossa amiga Marjorie Bickel? Música Então aqui na Marjorie, eu já fiz a cuticolagem, já lixei, preparei para pintar e pintei com uma cor mais neutra, mais clara, francesinha, que é a tendência. A francesinha, ela atravessa gerações e na unha ela não perde o brilho, não sai da moda. E eu preparei essa cor mais clara para mostrar as novas tendências de pedraria, que é a decoração do momento, né? A pedraria, ela vem com força e tá aí no mercado, se expandindo cada vez mais, em todos os sentidos, nas roupas, na maquiagem e também nas unhas. E nas unhas, assim, ela chegou para ficar, né? Você faz o que? Uma combinação de cor de esmalte com pedraria, o que fica mais bonito? A gente trabalha com tudo, hoje em dia o mercado da unha, ele se expandiu para a arte, ele não é mais só uma questão estética, ele é uma questão de artista. A pessoa que trabalha com a unha, ela visualiza um trabalho e desenha na unha. Então com as pedras, hoje a gente consegue montar verdadeiras joias, assim como os acessórios de moda, um brinco, anel, também tem a joia de unha. Diz uma coisa, e é tendência combinar a cor da roupa com a unha, com as pedrarias ou não? É isso, varia também de ambiente, né? Eu sempre gostei de combinar, eu pergunto para minha cliente que roupa que ela vai usar, que ocasião vai ser, a festa é formal, a festa não. E daí eu faço uma unha que combine com o que ela vai usar, mas é um combinado descombinado. Não é aquela coisa padrão. Essas unhas decoradas, assim, com pedarias, pode usar no dia a dia. Pode usar no dia a dia. Não é aquela coisa padrão, mas é uma coisa padrão, mas é uma coisa padrão. Então aqui já está finalizada a decoração, eu usei pedrarias mais claras para combinar com a cor que ela tem de pele, também a cor da unha dela. E também usei um glitter, que também é muita tendência nas unhas agora, no momento, um glitter mais branco para combinar com as cores que eu usei nela, como vocês estão vendo. E é isso aí. Para quem quiser conferir meu trabalho, minha página é a Michelle da Cume. Bom, finalizado o nosso trabalho das ondas, aqui está a nossa modelo, com toda a naturalidade possível. com o cabelo bem despojado, com a cara dela bem natural. É aí, vem da nossa modelo. E aí, vem da nossa modelo.